tirar essa melo aqui né para aparecer que agora o sol foi embora tirei meu óculos rapaziada eu vou mostrar um pouquinho como é que é o meu dia de trabalho tá não tem muito segredo não aí tipo assim o que que eu resolvi filmar hoje geralmente é o trabalho na região ali onde eu moro mesmo tá e hoje eu tô indo para a nagoya a nagoya capital de da província de haiti para quem não conhece e vou trabalhar cara dentro da cidade lá e eu vou chegar lá no local mesmo para carregar transportar entulho concreto concreto moído não vou chegar lá eles vão me vai carregar para mim com a escavadeira e de lá eu vou lá para outro estado o estado de mim é que o lado daquele daquele outlet da gashima de stream naquela região lá que eu vou lá descarrego volta de novo ali para a nagoya carrega eu não sei quantas viagens vai conseguir fazer mas vai ser estressante hoje é a primeira vez que eu tô indo para a nagoya para a nagoya de caminhão e lá o trânsito é uma loucura o pessoal ali já é bem mais ignorante para andar então sei não tem que socar o bruto em cima do povo lá então para ser caminhoneiro aqui no Japão uma das coisas que eu aprendi é que você tem que gostar muito você tem que gostar muito porque não é uma profissão fácil aqui tá muita gente fala é moleza vai ficar o dia inteiro sentado e tal cara vai encarar essa soma apertada que tem aqui aquelas quebradas que você tem que entrar e não é fácil não cara mais uma se você tem intenção de dirigir caminhão aqui no Japão uma coisa que eu já vou te dar uma dica que eu apanhei bastante no começo tá você tem que ter muita noção de localização não é todo chefe de firma que é bonzinho vai te dar uma mastigadinha se falar aqui é que tal essa rua é assim só não geralmente o cara te dá o endereço ou máximo igual lá na firma de trabalho ele tirou um mapa meio ampliado ele ele imprime o mapa meio ampliado no computador ele põe um pontinho vermelho é aqui ele mostra pra mim entendeu liga bagunça aqui não porque eu tenho aqui a nota fiscal os mapas tudo é eu carrego comigo isso aqui ó isso aqui é um gps portátil nave mas eu não uso muito não porque além de ser ruim de ficar segurando ele é mais complicado pra mexer eu uso isso aqui ó do celular mesmo então agora é assim ó como é que eu tô vendo o facebook e instagram eu não sei se eu não conheço esse lugar que eu tô indo descarregar eu já carreguei lá cheguei a tempo carreguei tô indo descarregar nesse local aí é outro estado eu tô indo pra mim agora quer dizer já tô chegando na verdade vou mostrar aqui pra vocês a encrenca que tá hoje eu tô indo em sentido a rota 23 pra quem é da região aqui de Aitmi é sabe muito bem sabe muito bem que a rota 23 é uma encrenca né ó caminhando aqui ó câmbio de 16 marchas depois que eu for agora essa uma vez só uma e voltar aí eu vou saber mais ou menos quanto tempo eu levo pra fazer uma viagem aí dá pra calcular quantas viagens eu vou fazer no dia tá sempre assim quando é é campo de ó canteiro de obra no tem lá o local que a gente tá demolindo e o local que vai levar os entulhos a gente nunca sabe quantas viagens a gente vai ter que fazer no dia só no primeiro dia que a gente faz os cálculos o teste funciona ainda bem que o responsável dessa obra aqui o cara é muito gente boa aí na hora que me entregou a nota fiscal ele falou assim ó faz seu ritmo cara faz seu ritmo eu também não conheço onde você tá indo descarregar ele falou então vai com cuidado ele falou só só não causa acidente então pelo jeito esse essa obra aqui vai demorar aí uns 3, 4 dias pelo que eu vi lá a quantidade que tem hoje lá de de entulho pra tirar aí eu vou filmar aqui uns lugares apertados que a gente tem que passar principalmente nessas cancela aqui ó de de pedágio olha a largura disso tem que fechar o olho pra passar cara então aqui é assim ó o local que descarrega vou fazer o possível pra não filmar o nome da empresa aqui isso aqui é a balança vou filmar aqui vamos ver se dá pra ver como é que é isso aqui ela viu a câmera o o ele de Ah, aqui, né? Ah, e ó Por isso que eu falo que tem que saber falar um pouco, sabe? Mas a velha viu a câmera, e agora? Porque essas coisas aqui no Japão é muito rigoroso, sabe? Aí você vai dando rei aqui, aí tem a câmera Você chega aqui perto Abriu a lateral Agora você levanta Você está pra enxergar aí Pronto Zé Fini O que eu posso dizer aqui, a vantagem de você Em relação ao Brasil É isso aí, ó Condições das estradas Preço de pedágio justo Que aqui você paga por quilômetro rodado Por trecho rodado É, o que mais? Os caminhões são muito bons Muito bem conservados Raramente quebra Na minha moto é hoje Quer dizer, eu não vou falar Essas coisas atraem, né? É, o que mais eu posso dizer Segurança Aqui você Se estiver cansado Você pode parar em qualquer lugar Beira de estrada mesmo, cara Sozinho à noite aí Para, dorme Não tem problema de assalto Não tem problema de nada, cara É Imposto Beira de estrada Imposto de gasolina Loja de conveniência Que eles combine mesmo A gente fala combine, né? Conveniência 24 horas Você vê Sempre tem caminhão parado, cara O pessoal dorme Tipo, no verão agora mesmo Você estaciona o caminhão lá Deixa ele ligado A chave em contato Você vai lá dentro da loja Comprar suas coisas Volta O caminhão está lá O jeitinho que você deixou Essas são as vantagens Em relação ao Brasil, né? O que eu acho assim Um pouco negativo aqui Eu acho que a maior dificuldade Para você ser caminhoneiro Aqui no Japão É Que as coisas são muito estreitas As quebradas aqui São feias, cara As quebradas que você tem que entrar aí Não tem jeito, cara E outra coisa que Você pode ser uma pinhão só minha, né? Mas o povo dirige muito mal aqui, cara Nossa, cara E você ser caminhoneiro aqui Você sofre por causa disso, cara O pessoal dirige muito mal É um pessoal muito sem noção das coisas, cara Pô, qualquer doido sabe, cara Quer dizer, eu acho que sabe, né? Você vai entrar numa rua Tá vindo um caminhão lá de cima Descendo a ladeira ali, mano A milhão, cara Você sabe que o caminhão Não vai conseguir parar, né? Se você entrar na frente dele E os japa não tem isso aí na cabeça Eles entram mesmo Ó, o caminhoneiro que se foda lá atrás Cara, tem dia que Já cheguei por aí aqui Ficar quase em pé aqui, mano Pra tentar parar o bicho, cara Então isso aí É uma das coisas que eu senti aqui, sabe? Olha aí, isso aí de boa Então pra quem tá estressado A gente trabalha em fábrica E com a mesma coisa sempre e tal Tá aí, ó Tira a carteira de caminhão, ó Já era Algumas dicas importantes Rapidinho Primeiro Só tem carteira de motorista, óbvio Pra caminhão, tá? Então já tira o grande Já tira pra grande Tem aquele pra médio porte Quem tem carteira de motorista antiga Tem lá até 8 toneladas Pode dirigir caminhão médio porte 8 toneladas ele inteiro, tá? É 4 de carga e 4 do caminhão Alguma coisa assim E... Carteira de empilhadeira Tá? A maioria dos trampos de... Pra caminhão aqui no Japão Que você precisa ter Carteira de empilhadeira Que você... Praticamente você que faz a sua carga E... Saber falar o idioma, né? Vocês viram lá Você vai... No seu cliente O lugar que você vai fazer a entrega Vai descarregar, carregar Com certeza É um japonês que vai te atender Então Pra não ficar perdido, né? Não precisa ser fluente não Mas... É lógico Quanto mais você souber falar melhor Mas... Pra se virar, sabe? Pra não ficar perdido Em muito lugar você vai Principalmente quando é a primeira vez Você tem que perguntar Você não tem noção De onde você vai descarregar Pra onde você pode entrar Pra onde você pode parar Porque aqui é cheio de regra Porque aqui é cheio de regra Todo lugar que você vai é cheio de regra E mais um Tem noção de mapa Igual eu falei no começo do vídeo Tem noção de estrada De ruas De bairro De localização Você olhar o mapa E saber mais ou menos Onde você tá Como você vai se virar Tá? Acho que é isso aí Tem que tomar cuidado Que... É... Não pode confiar muito no... No nave No GPS Porque é o seguinte O nave não sabe Desmentir de celular Não sabe se você tá de cá Ou você tá de caminhão Então tem muita rua Que o nave te indica lá Você não vai conseguir... Às vezes você não consegue Passar o caminhão Então tem mais essa também É bom sempre dar uma pesquisada antes Então... Curte aí o meu vídeo Dá aquele joinha lá Eu fico implorando pra você aí Faz um joinha lá Dá um like nos meus vídeos aí e tal Me sigam lá no Instagram No Facebook Leão Nakai No Facebook tem lá Vida no Exterior A página Ok? Valeu Pra quem compartilha meus vídeos Pra quem tá sempre comentando Curtindo Ok? Um grande abraço Do Leão Nabolê Obrigado Do Leão Nabolê Do Leão Nabolê Do Leão Nabolê Do Leão Nabolê